A Petrobras anunciou nova redução no preço da gasolina nas distribuidoras. E quem tem mais detalhes sobre o assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia! Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, a partir de hoje o preço médio da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 3,86, uma redução de R$ 0,20 no litro. Essa queda no preço é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. E segundo a Petrobras, acompanha a evolução dos preços internacionais que se estabilizaram em patamar inferior em relação à gasolina. A empresa também afirma que a prática é coerente com a política de preços que adota e que busca o equilíbrio dos valores praticados no mercado global, mas sem um repasse para os preços internos da volatilidade das cotações internacionais e também da taxa de câmbio. Segundo o governo, além desse ajuste da Petrobras nas distribuidoras, que deve bater logo aqui as bombas de combustíveis, já está chegando também ao consumidor os efeitos de medidas aprovadas no Congresso Nacional, recentemente aprovadas, que levaram à diminuição de impostos, entre eles o ICMS. Uma lei recentemente aprovada, ela limitou a alíquota desse imposto a 18%, esse imposto praticado pelos estados. O ministro de Minas e Energias falou sobre esse assunto. Vamos assistir. Nós estamos observando agora a redução dos tributos federais em conjunto com os tributos estaduais. Nos próximos dias começa a chegar para o consumidor a redução de 20 centavos na gasolina. Já caiu o preço do etanol, mas foi aprovada uma nova lei, a emenda constitucional 1, 2, 3. Com essa nova emenda constitucional, o preço do etanol cai mais 19 centavos na bomba.